O que é isso? Dizemos, ó! Adarei que fica mesmo! Tá querendo me dar um beijo? Tá querendo meu confinamento? Seu filho do peito ou praxar Pode enrolar Tá querendo me dar um beijo? Tá querendo meu confinamento? Tá querendo minha cavalo? Não acha? Pode enrolar E depois do chão Vai ser o mundo E o nosso, e o nosso 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 Aí eu faço uma sorte, ó Eu pergunto se vocês querem E é claro que você responde Eu quero E você quer Você quer Você quer E você quer E você quer Você quer Eu pergunto se vocês querem E o nosso 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.